Antes disso, eu queria falar com o nosso querido Bolsonaro Gordão o que você, Bolsonaro, está achando dos talibãs no poder. Olha só, Daniel Zuckerberg, eu queria dizer aqui que eu realmente estou assustado com essa história dos talibãs tomando o poder outra vez, ok? Aqui no Brasil também tem outro barbudo querendo voltar, pô. Mas o Brasil não vai deixar barato. Alô! Nós vamos entrar na luta contra esses caras. A gente vai invadir o Afeganistão com nossos tanques e soltar aquele fumacê. Vamos matar todo mundo de enfisema. Tem um vídeo aí do treinamento militar nosso aí, pode rodar ele. A casinha do Snoop. Após a constatação da presença de artefato explosivo improvisado e diante da suspeita da presença de agentes químicos associados ao artefato explosivo, uma equipe de militares especialistas do batalhão de defesa nuclear, biológica, química e radiológica efetua uma varredura no local. Durante os quintos Jogos Mundiais Militares, a conferência sobre o meio ambiente Rio+, 2020, a Jornada Mundial da Juventude, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016, tais equipes foram amplamente empregadas. Essa aí foi a nossa operação das Forças Amadas. Comandadas por quem? Sargento Pincel. Se essa foi a operação informosa, imagina quando for em Baranga aí. Brincadeira Sadia. Boa salve de palmas para ele. Brincadeira Sadia aí, porra. Pazuello Tom Cruise agora. O Bolsonaro, tudo bem com você? Tudo certo, Zuckerberg. Você que é o presidente aqui, eu pediria para você resolver um problema que nós estamos tendo nesse momento aqui na Panflix. Qual que é o problema? A minha falta de retorno. Você está sem retorno? Eu estou. Você pode chamar um profissional aqui? Atenção, profissional. O Paulo Guedes. Cadê o Paulo Guedes aí para resolver o problema do Zuckerberg aqui? O PG? Pode vir, pode vir. Profissional aqui. Pode vir entrando ao vivo. Passa a barriguinha dele. Vamos lá. Ele vai colocando retorno. Enquanto ele resolve o meu retorno, eu gostaria que você passasse a sua agenda de chãos. Agenda de chãos. Ah, muito obrigado. Gente, o negócio é o seguinte. Hoje eu vou estar onde? Vou estar lá em Ribeirão Preto, Hard Rock Café, fazendo o meu show solo, alfatickets.com.br. Quinta-feira, galera do Distrito Federal, vou estar fazendo em Planaltina. Entra lá no meu arroba Rogério Morgado, tem como você comprar o seu ingresso. Sexta-feira, na Zona Norte de São Paulo, no Teatro Guapira, teatro tradicional aqui do Clube Guapira. Dia 21, Teatro Caritas em São Mateus e dia 22 em Salto. Galera aí de Florianópolis também pode correr para comprar o seu ingresso. Sim, Rogério Morgado, dia 17 e 18 de setembro. Corre lá no pensanoevento.com.br barra Rogério Morgado para comprar o seu ingresso em Salvador no Simpla.com.br. É só entrar lá e colocar Rogério Morgado em Salvador, que você vai saber como comprar o seu ingresso. Quando que é o show com o André Spider Alba? Era isso que eu estava esperando você perguntar. É a deixa. Rogério Morgado, André Alba. Igor Guimarães. O neto de um dia. Aí sim. Você vai ver o show sensacional com esse bando de malacabado. André Alba fazendo a sua estreia. Igor Guimarães e Valdeci Proença, o anão do stand-up. Entra. Olha aí, Brasil. Simpla.com.br, dia 9 de setembro, às 9 da noite. Teatro Gazeta. É coisa louca. Vai sombra.